Boa tarde, então, meu nome é Cláudia, eu vou fazer hoje para vocês mais uma receita, um esfregolar, ou fregolar, que é um bolo de amendoim, é uma receita típica italiana, uma receita bem antiga que os imigrantes italianos trouxeram para o Rio Grande do Sul. Então vamos com os ingredientes. Para fazer o nosso esfregolar, eu vou precisar de amendoim, eu tenho aqui 300 gramas de amendoim, ele já está torrado, e agora eu vou dar uma leve moída nele. Então eu vou levar ele ao processador para triturar ele. Então aqui está o nosso amendoim, já passei ele pelo processador. Eu só dei uma quebrada nele, ele está grosseiramente, tem uns pedaços ainda. 300 gramas de amendoim, 300 gramas de farinha de trigo, ou duas xícaras, medida caseira, duas xícaras. Mas eu medi e pesei para passar bem certinho para vocês. 300 gramas. 300 gramas de açúcar mascavo. Você pode usar o açúcar cristal também. Eu prefiro o mascavo para essa receita, ele fica mais natural. Uma xícara de farinha de milho, 150 gramas. Aí eu vou misturar esses ingredientes. Então aqui misturei bem. Cebola, esse esfregolar, é bem fácil de fazer. Rápido e fácil. Manteiga. Eu tenho 150 gramas de manteiga aqui. Dá quase uma xícara. Tá pesadinho, 150 gramas. Raspas de laranja. Dois ovos, temperatura ambiente. E agora eu vou dar mais uma misturadinha. Aí eu vou acrescentar uma pitadinha de sal. O sal é para... Todos os ingredientes liberam o seu sabor. Então, uma pitada de sal. E agora eu vou começar a colocar o leite. Eu tenho 200 ml de leite. E eu vou colocando aos poucos. Mas ele vai praticamente todo. É com a mão mesmo. Não tem como fazer em batedeira. Porque é uma coisa bem rústica. É bem... Bem assim mesmo. Eu só vou misturar. E aí eu vou colocar o fermento... Químico. E aí... Já vou colocar na assadeira. E já vou levar para o forno. Nem vou precisar usar todo o leite. Vai sobrar um pouquinho. Então, eu usei 100 ml de leite. Sobrou 100. Leite, temperatura ambiente, tá? E agora eu vou colocar o fermento. Uma colher de sopa de fermento. Fermento químico, instantâneo. É aquele fermento de bolo. Aí eu vou misturar bem. E já vou colocar na assadeira. O meu forno já está ligado, aquecendo. E aí já vou levar ele para assar. É bem fácil. Bem simples de fazer. E fica bem gostoso. Vale muito a pena fazer. Então, a nossa massa está pronta. É uma massa bem grosseira, ó. Mole. Mas não tão mole quanto massa de bolo, tá? Uma forma engraxada e enfarinhada. Eu untei ela. Coloquei farinha. E agora eu vou colocar, então... O nosso esfregolar na forma. Se você está assistindo a receita e gostar... Por favor, se inscreva no canal. Curta, compartilhe. Deixe seu joinha. Que aí a gente vai poder estar fazendo novas receitas. E mostrando para você... Coisas simples, coisas fáceis de fazer. Que a gente costuma fazer no dia a dia. Para estar dando novas oportunidades para vocês. Estarem fazendo alguma coisa nova, diferente. Esse prato, por exemplo... Muita gente não conhece. Isso é uma receita bem antiga. Bem denona. É uma receita italiana. Os imigrantes italianos trouxeram para o Rio Grande do Sul. Então, muita gente hoje não conhece esse prato. Mas, a gente está aí para mostrar o pouco que a gente sabe. Agora eu vou levar ao forno. Já está aquecido. 180 graus. E aí eu mostro para vocês no decorrer... Como que ele vai ficar. Então, aqui está. Está quase pronto já. Mais um pouquinho. Já vou retirar ele do forno. E já mostro para vocês prontinho daí. Então, aqui está, pessoal. Nosso esfregolar pronto. Ficou 30 minutos no forno. A 180 graus. Tá? Agora eu vou cortar ele. Porque ele tem que ser cortado quente. Senão, depois ele quebra na hora de cortar. Eu já mostro para vocês ele é cortado. Ele está bem macio. Ele fica com a textura entre um bolo e uma rapadura. Para quem não conhece. E como vai uma quantidade grande de manteiga, você pode usar banha também. Essa receita aceita que seja utilizado banha. Mas eu utilizei manteiga hoje. Mas já fiz com banha também. Dá super certo. Então, aqui está, pessoal. Olha a textura do nosso fregolar. Ou esfregolar, como preferir. Ele é bem macio. Tanto que esfregolar é porque ele esfarela. Por isso esse nome, né? Bem gostoso. Tanto que os pedaços que faltam aí já foram comidos. E está bem bom. Então, pessoal. Aqui os nossos fregolar cortadinhas. Para manter ele, que ele fique macio, você pode deixar ele na forma mesmo. E aí cobrir com uma toalhinha ou com plástico depois de frio. Ou então armazenar em potes com tampa. Não precisa levar à geladeira. Muito bom para um café da tarde. Cafézinho preto com ele. Fica perfeito. E essa é a nossa dica de hoje, então. Resgatando as memórias de antigamente dos imigrantes italianos. Trouxemos para vocês essa receita. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Curtam, compartilham. Dão uma força para a gente continuar fazendo nossas receitas e mostrando para vocês. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL